Música Boa tarde, meu nome é Iago, sou colista da Só Tintas, na qual o fim de semana agora tivemos um treinamento matanóbil, apresentando novas tecnologias, um treinamento na qual surpreendeu a todos, e agora o cliente trouxe a peça desse vermelho, vou fazer a limpeza da peça. Música Esse é o equipamento na qual nós tivemos um treinamento, é um espectro fotômetro, na qual ele faz leituras de tinta, Wanda, na qual nós aqui no Ceará temos exclusividade. Equipamento Música Vou fazer a leitura agora dessa peça Pronto, feita a leitura, nós vamos no computador agora descarregar a fórmula que ele leu Feito a leitura agora eu vou no programa ColorPro da Axel Fazer sincronizar os equipamentos Carum Escolho o produto Wanda Basin Cursolida Vamos fazer a busca Agora ela está fazendo a busca em todo o sistema de cores da Axel Ela achou aqui uma cor próxima, cor campeã, que dá mais de 95% de acerto Fazer uma avaliação, ela vai me dar uma fórmula Vou escolher a quantidade de tinta que eu quero Agora eu vou pesar essa tinta Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Todo o processo de leitura e a tinta ser feita já foi pronta, agora a gente vai só fazer uma chaquinha de aplicação para tirar a prova sobre o equipamento. Agora devidamente a hora equipado, nós iremos fazer a aplicação da tinta. Então, vamos lá. A aplicação do verniz. Pessoal, ainda mais sobre o fim de semana do treinamento promovido pela sua tinta junto com a Axonobel, a gente conheceu esse equipamento na qual o auxilia na hora do ajuste de tinta. Vamos fazer uma pequena demonstração. Temos três tipos de luz. Mas lembrando, pessoal, que apesar desse equipamento, ainda hoje se aconselha a olhar na luz solar. Pessoal, para cores sólidas o melhor jeito de olhar a tinta é o ângulo de 45 graus. Para mais informações, nos acompanhe. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os ângulos para teste de cores sólidas. Ângulo de 45 graus. Para cores de efeito, a gente aconselha o ângulo de 45 graus, o ângulo de 25 graus e o ângulo de 110 graus. Para obter o match da cor. Depois que nós recebemos a peça do cliente, fizemos a limpeza, tiramos a cor da tinta, aplicamos, verificamos, agora vamos para o processo final. Vamos fechar a lata. Aqui é um check color na qual o cliente não vai precisar aplicar mais a tinta. Porque a tinta já está aplicada. Ele vai só fazer a comparação. Aqui é um lábio para o cliente ficar ciente de aplicar uma chapinha antes de pintar o carro. Agradecemos de você escolher só tintas aqui no Ceará. A cor você escolhe a qualidade nas garantinhas. Slide 14 Musical Century Música Mar Gun Música 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 Música